O Horácio cada vez crescendo mais, era o mascotinho virando o mascotão. O Horácio presente ao quartel Geraldo de Bate-Bola em 2024, hein? Aí, Horácio, ele vinha pequenininho, tá crescendo, tá crescendo. Tá puxando a turma agora, hein, do mais forte, hein? O Horácio no quartel Geraldo de Bate-Bola. Aí, mostra pano, rodando, rodando. Olha a bandeira dele. Beleza.